Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro e hoje eu vou mostrar mais uma moto aí que eu adquiri e essa moto rapaziada, essa moto vai representar aí a Autogiro, certo? Vou mostrar pra vocês já, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, quero mostrar pra vocês aqui antes como que tá ficando a nossa obra aqui da loja rapaziada, olha só que top Ó rapaziada ó, terminou aqui o paredão aqui ó, vocês tão vendo aqui ó, aqui vai ser feito, aqui onde vai ser a loja aqui, já foi feita a estrutura ó, vai fazer agora aqui a cobertura aqui Então vai ser essa parte da loja aqui ó, vai ficar top rapaziada Olha, quero mostrar pra vocês aí uma moto que eu adquiri, trouxe essa moto lá de Londrina, era dos meninos lá de Londrina e eu comprei essa moto aqui, essa moto vai representar Autogiro Então antes de eu mostrar a moto aqui, quero que vocês deixem o like, se inscrevam e comentem o que vocês acham dessa moto e deixem aqui nos comentários o que a gente monta nela Ela veio sem motor, veio só o quadro rapaziada, olha que moto top Olha aí rapaziada ó, isso daqui é uma Twister carenada Então a gente vai montar aí, claro, o motor de Twister, certo? Olha aí rapaziada ó Ela veio sem motor, tá vendo? A gente vai fazer o motor aqui pra colocar nela aí ó A moto é top galera, a única coisa que eu vou fazer nela aqui, vou mudar alguns detalhes da moto aí rapaziada É, eu quero fazer o que? O que que eu vou mudar aqui? É, essa parte laranjada aqui rapaziada Eu quero colocar um vermelho, fluorescente Essa parte branca aqui, eu quero fazer um friso amarelo O preto aqui, eu vou continuar o preto dela normal rapaziada Mas é, vocês podem ver aí ó, que a moto é bonita mano, a moto é top viu Ó, topzera mesmo aí ó, pode ver rapaziada ó As rodas também eu quero pintar de preto Onde, tudo onde é laranjado eu quero colocar aí o vermelho, certo rapaziada ó Mas a moto é bonita mano, olha que moto top Então essa moto aqui eu vou montar ela pra gente correr no autódromo né A gente vai andar no autódromo e também às vezes aí tirar uns rachinhas talvez né Algumas arrancadas, a gente dá pra ir com essa moto aqui Porque eu quero montar um motor de twist aí Com uma cilindrada aí, uma cilindrada bem alta viu rapaziada Ó E a gente vai colocar também aqui um guidão, um amortecedor de direção nela né Pra ficar bem em filé ó A parte de trás dela aqui rapaziada foi feito em alumínio tá Pode ver que daqui ó Ó, essa daqui pra frente ó, é tudo em alumínio Então a rabeta ali é tudo feito em alumínio As rodas delas são rodas aliviadas Só que eu quero pintar essa roda de preto ó Rodas aliviadas Roda da frente também é roda aliviada Esse freio a disco aqui grandão aqui Eu não sou muito fã de freio a disco grande É, então talvez possa ser que eu mude aqui ó A questão do disco Os pneus, quero colocar um pneu mais fino na frente É, o pneu aqui traseiro Vou colocar um pneu daquele ali de pista Igual daquela outra moto aqui ó A gente vai pintar essa outra moto também Essa aqui ó, esse pneu aqui é um pneu de pista tá vendo ó É um pneu mais top aí Então a gente vai pintar essa moto rapaziada Eu vou desmontar as duas motos aí pra fazer a pintura dessa moto A parte debaixo da carenagem tá ali guardada Essa daqui é a mesma carenagem daquela moto ali ó Então só muda um pouco ali a rabeta né Daquela moto E aquela moto também não tem ali Esse detalhe aqui ó Lá pode ver que é diferente ó Não tem Então eu quero fazer Esse Essas modificações aí nela rapaziada Então eu quero que vocês comentem O que vocês achou aí das motos Que a gente vai ter agora Essas duas motos Vai ser dois motores de twister Vai representar aí A autogiro ó Punho rápido As duas motos já tem punho rápido ó Motinha filé As motos tudo adaptada à pedaleira já rapaziada ó Filé mesmo Top Ó A rabetinha fininha ó Rabetinha top aí Certo ó Em relação aqui A parte do Do Cuba que foi aliviado também Rapaziada Tudo aliviado Então a moto é bem leve aí mesmo Tem bastante coisa aliviada Dá pra gente tentar Aliviar mais alguma coisa De peso nela aí rapaziada Galera Queria primeiramente agradecer aí Ao Ângelo Que é o ex-dono da moto E o Ângelo lá de Londrina Pra quem não conhece É o cara que correu lá Com a twister Com a moto Do Mike lá Com a today É o menino lá Que tem uma fãzinha lá Que Correu lá Gravou um vídeo Com a today Do Mike Então Ângelo Salve aí parceira nós Agradecer aí Por Ter vendido a moto Pra nós aí A gente vai deixar Essa moto top Essa moto Vai dar Bastante Alegria Pra nós ainda Tanto essa Como aquela outra Que a gente já tem Essa outra Que já tá Com o motor de twister Só que o motor Que tá travado Eu comprei ela Com o motor travado Então eu vou desmontar Esse motor ainda Não tive tempo De pegar nela Pra mexer ainda E Minha CB300 Tá aqui também Vou fazer uma modificação No motor da CB300 CB300 Tá toda desmontada Aqui Que eu pedi uns pistão Aí Algumas peças importadas E já chegaram as peças Então o próximo vídeo Vai ter vídeo Da CB300 Vamos montar uma cilindrada Maior na CB300 Rapaziada E A gente tá com bastante Trampa aqui Graças a Deus E obra ao mesmo tempo E a gente tá com bastante Motor de twister Aqui rapaziada Ó Essa moto aqui Vai montar um motor De twister Titãzinha 2000 A gente tá com aquela 99 aqui ainda Pra montar o motor De twister Aquela 99 verde Tá lá no canto Jogada Lá A gente tá aqui Com outro motor De twister Essa daqui Já veio montada A gente só vai fazer A parte da curva Aqui do escapamento Certo A gente vai fazer A parte da curva Aqui do escapamento E É isso aí Rapaziada Então comenta Deixa o like Se inscreve no canal O que que vocês achou Dessa moto aqui Ó Ó o motorzão Da Daquela fanzinha Lá Aqui é um motorzinho 79 Pino de 2 Comandinho Ainda tá original Aqui Mas a gente vai trocar Tirar esse comando Aqui original Vai colocar um comandinho Aí Preparado Viu rapaziada E aquela 99 verde Lá Que também Tá montando Motor de twister A gente vai montar Um pistão 90 Nela Essa moto aqui Vai ser 90 Com 2 Viu rapaziada A carcaça ali Já tá aberta É Ó Tá tudo suja As motos aqui Por causa do Do pó da obra Aqui ó E Vai ser um 90 Com 2 Essa moto aqui Viu rapaziada Então Vai sair Todos esses vídeos Aqui logo logo Ó A bis aí Tá chegando a biela A bisinha Tá chegando a biela Aí ó Bisinha 240 Cilindrada A gente fez o pedido De uma biela Forjada Então a bisinha vai ser com biela forjada Viu rapaziada Eu vou trazer mais notícia pra vocês aí E Como eu falei pra vocês Rapaziada Eu comprei um novo equipamento Que a Autogiro A oficina Estava precisando Logo logo eu vou Trazer pra vocês aí Qual que é O O equipamento Que a gente comprou Já vou revelar Assim que esse vídeo Bater 10 mil likes Eu vou revelar Qual que é o novo equipamento E vou mostrar Aonde ele vai ficar Beleza É nóis Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau